Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando, mas pedindo a Jesus por todos nós. Hoje, eu quero clamar a Jesus. Eu quero que todos vocês, todos que puderem estar vendo esse vídeo, vamos clamar a Jesus. Quando você vê esse vídeo, bota seus joelhos no chão, em casa, e vamos clamar a Jesus. Vamos clamar a Jesus por todos aqueles que estão precisando da cura, principalmente os de Covid. Vamos pedir a Jesus com força, vamos clamar a Jesus, clamar a Jesus, porque nós não podemos fazer nada. É só o Senhor, Jesus. Só o Senhor que pode curar esse pessoal. Cura, Jesus. Cura nossos irmãos, irmãos do Senhor. Só vós, só vós mesmo que pode fazer isso. Nós estamos com a nossa mão atada. É o Senhor que é o Todo-Poderoso. É o Senhor que é o nosso guia. É o Senhor que é o nosso médico. É o Senhor que é a delegada, é o advogado, é o advogado, é o juiz, é o promotor. O Senhor é tudo. Tudo em nossa vida. Que eu me lembre, eu acho que eu nunca fui na delegacia da parte de nada. Já aconteceu uns casos comigo e eu não fui. Entreguei a Ele. É tão bom. Você está numa confusão, você tem razão, estão querendo derrubar você. Aí você bota o joelho no chão. Olha Jesus. Pronto. Ele olha, ele toma conta. E bom é quando vem a punição. Quando vem a punição, ninguém nem nota que foi o que fez com você. Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Foi o que eu fiz. Não lembra que fez o mal a quem não merecia. Então tem muitos de nós que não fazemos confusão, não damos parte, estamos certos, somos humilhados. A entrega a Jesus é bom. É bom porque Ele tem uma maneira assim especial de dar aquela punição. Não é que eu goste que o cara seja punido, mas que às vezes merece. Se eu ir dar parte, o cara vai preso, então deixa pra lá. Jesus toma de conta. Nem vai preso, mas paga. E nem sabe que pagou. Então vamos fazer isso. Vamos reclamar a Jesus por todo esse pessoal que estão doentes. E também pelo nosso coronel Alberto, recuperando a cirurgia, Soutenante Fernandes, com a diabetes meia alta, Cabo Maurício, precisando voltar a enxergar, que perdeu a visão, Soutenante Marcos Ulisses, na Imó de Alves, Sargento Máximo de Caraúbas, com o CEA muito pesado, Jesus. Sargento Vieira, lá em Rodolfo. Nosso Cabio Debrando, Cabio Debrando, e o Sargento Barro. Sargento Barro, está em Moceró na UTI, com Covid. E o Debrando, já está internado em Natal, vai fazer a cirurgia dia 1º. Então vamos pedir a Jesus que cura esses irmãos. Só vós, Jesus, pode botar a mão nesses médicos e orientar e curar. Só vós mesmo fazer isso. Porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. mas lhe peço também, mais uma vez, Jesus, Jesus, nos ensina-nos a perdoar, Jesus. Jesus nos faz uma pessoa humilde. Jesus, nos ensina a amar nosso irmão. Jesus, faz de nós, todos nós, de cada um, faz um evangelizador. Jesus quer isso. Ele pede isso. Ele pede que nós leve a palavra dele. Tem muita gente aí que não escuta a palavra de Jesus porque não tem quem leve. Tem um desejo de escutar, não sabe ler. Vamos levar a palavra de Jesus a nossos irmãos que eles estão precisando. Tem muito precisando de ouvir a palavra. Tem muito precisando de uma palavra, amiga. e você não imagina que uma palavra só faz muita gente feliz. Vamos fazer isso. Vamos fazer essa caridade a muita gente. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Mas antes de fazer isso, se lembre, Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é ótimo. Jesus é bom.